Aqui ó, já começamos a tarde aqui mais uma vez A noite foi muito chuvosa Oi, foi chuva, chuva, chuva Mas aqui tá minha joinha no 22 e 17 dele Pra rio e pra baixo Aí abastecendo os brutos Esse aí é o Júnior, Júnior joinha Vai lá aí minha joia Bota o rosto aí fora, que você tá tudo escuro aí dentro Bota o rosto aí fora Manda um alô aí pra rapaziada Aí rapaziada, eu acho que tá uma rua de praga, eu fiquei em Caraúna E gente? Eu em Caraúna, amanhã a gente tá brigando aqui, eu fiquei em Patrulhão Gente que não dá E aqui a só é assim, ó Manda pressão, é pé, é profissional, é ter a sua, é velosa Amanhã foi parado, né, devido a chuva, que foi muita chuva, né Mas agora de tarde o negócio foi pegado Pegado, tá pegado É isso aí E hoje pra frio que vai dar pegadinha no futuro É mesmo, né É aí quem vos fala, é minha joinha Falando aqui diretamente do sítio de Macujé, Tundá Aí com a sua melosa Ele aqui, ó Ele faz tudo, tem hora que ele engata e refoca Leza pra lá, traz pra cá, vai lá pra oficina Tu que trouxe aquelas duas coisinhas Vou passar o rádio agora ali nas duas coisinhas que ele trouxe ali Ali, ó, ele foi assim, ó Ele foi ali Trouxe ali aquelas duas coisinhas de três eixos E o movimento é assim, ó É, esse aí é o Júnior, Júnior da melosa Tá aqui o nosso bruto Tá ali o outro, pô, baixecendo Deixa eu ir aqui, minha gente, que eu vou puxar o carro pra ali Já, já a gente volta Bom, pô, eu tava falando Abel, terminou o carregamento O trator 194 chegou agora com as duas trelas Aquele valtrinho ali Agora vai o Leandro Organizando aqui Para fazer o trelamento do 2831 O nosso amigo trelador aqui fazendo o acoplamento Das duas É assim, ó É pra pro O negócio aqui é assim É ligeiro demais, ó Ó, ó Ó, já foi, já é É um minutinho É isso aí É isso aí Nosso amigo Leandro agora Atrelou O seu caminhão 2831 Agora Essa aeronave agora ali no comando O Leandro Diretamente para ali Cidade de Amaragi Aqui tá aquele PHzão Essa ferramenta Essa coisa linda É É, isso aí é o 194 Famoso aqui, viu Ao comando Do Munch Dessa aeronave O nosso amigo Camaleão Recebendo as instruções ali Do seu Puan Isso aí Recebendo as instruções De seu Puan ali, ó Veio as instruções Vai ele seguir agora Para o comando Que foi lhe informado Através do seu Puan Que tá sempre aí na organização O seu cavalinho O seu cavalinho dando aquelas voltas Para acompanhar o serviço Carregamento As Pituca O corte da cana de açúcar É Aí já foi o 194 Terminando aqui O carregamento Fazendo o acoplamento ali O 2831 E já vai o seu Puan Dando mais outra volta E fazendo o acompanhamento De E dando as instruções Aos comandos dele Para que tudo Seja Muito bem organizado A colheita se finalize De uma forma Desperdício zero Aos comandos